Música Encontrar uma casa para viver é muito mais do que uma simples transação e escolher a certa é como encontrar uma agulha num palheiro. Mesmo se de alguma forma descobrirmos uma que para nós parece incrível, surgem sempre dúvidas. Será que é verdadeiramente uma boa opção? Estaremos a deixar passar algum pormenor importante? Hoje, em conjunto com o ActiveBank, vou falar sobre tudo o que devemos ter em atenção antes de qualquer outra coisa para nos prepararmos financeiramente e psicologicamente e depois disso, como procurar efetivamente o nosso solar para que tudo corra pelo melhor. É muito frequente o nosso primeiro instinto, quando chegamos à conclusão que faz sentido começar a pensar neste tema, ser logo ir à internet, abrir os portais imobiliários e ver casas. Porque o que é facto é que dá imenso gozo. Quem é que não gosta de ver fotografias de casas bonitas e imaginar-se por dentro desses cenários? Isto não podia ser mais errado e o problema está precisamente aí. Vamos sair muito pior dessa primeira exploração do que quando entrámos. Começamos por criar falsas expectativas, por perder tempo sem qualquer necessidade, por sentir que não estamos a chegar a lado nenhum. Isto porque há toda uma preparação necessária antes de olhar para a primeira foto bonita. Para a grande maioria das pessoas, estamos a falar do maior compromisso financeiro das suas vidas. É compreensível existir entusiasmo, mas também há algum receio. Por isso mesmo, o início perfeito é uma caminhada de autoconhecimento, de autodescoberta e de humildade, tanto de um ponto de vista racional como emocional. Um exemplo muito prático é fazermos um paralelismo com uma compra de valor mais reduzido, mas ainda assim bastante significativo. A de um carro. Decido que preciso de um veículo para andar de um lado para o outro. Tenho de perceber por um lado se vou andar no centro da cidade ou no campo, se vou fazer muitos ou poucos quilómetros, transportar uma família inteira ou apenas a mim. Logo aí já afunilámos bastante a escolha. Agora, falta o outro lado que nos faz balizar a oferta tendo em conta a nossa capacidade financeira para perceber se nos atiramos para os carros de luxo, para as bicicletas ou alguns aqui pelo meio. Ver casas antes disto pode ser o equivalente a andar a testar carros topo de gama, eventualmente cair uma ficha de até onde posso esticar a carteira e depois sentir-me mal porque as opções condizentes com a minha situação não são tão velozes ou não têm linhas tão distintivas. De modo que é muito importante ter consciência das nossas necessidades e possibilidades, da mesma forma que quando vou a um supermercado devo saber quanto tenho no bolso e o que é que é preciso trazer no saco. O primeiro passo é então materializar em pontos tangíveis para depois servirem de base à seleção dos critérios dos imóveis que vamos procurar as nossas motivações para a compra. Que normalmente são fortes porque senão teríamos arrendado ou ficado no mesmo sítio partindo do pressuposto que vivíamos debaixo do outro teto. Ou seja, porquê que optámos por esta via? Foi o crescimento da família com o filho? Foi a mudança de vida permanente para outra cidade com a minha cara metade? Ou o contrário? Houve um divórcio e agora antevejo uns anos de reflexão sozinho? Definir bem na minha cabeça o que é que eu quero e porquê. O objetivo primordial que vai nortear toda esta jornada é a salvaguarda da satisfação desta motivação. Porque não há casas perfeitas e se for essa a nossa ambição vamos estar eternamente à procura. O que há são imóveis que cumprem com um conjunto de características que para nós são inegociáveis e eventualmente não cumprem com outras às quais não nos importamos de prescindir. O segundo passo é definir quanto é que temos mesmo para a compra. Em simultâneo, porque normalmente a situação assim o requer, perceber se existe a vontade e ou a necessidade de um financiamento bancário. Podemos optar por avançar 100% com capitais próprios ou então recorrendo a um crédito de habitação, sendo possível a obtenção de um empréstimo de até 90% do valor da aquisição, tratando-se de uma habitação própria e permanente. Em qualquer um dos cenários deve ser tido em conta que ainda vai ser preciso pagar o imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, podendo ser calculado através de múltiplos simuladores na internet, o imposto do selo sobre a compra, no valor de 0,8% do preço a escriturar, o imposto do selo sobre o crédito, no montante de 0,06% desta responsabilidade, os encargos bancários, a rondar os 800 a 1000 euros e o registro da escritura entre os 350 e os 700 euros. Tomada esta decisão, no caso de avançarmos sem financiamento, é delinear um limite para um investimento. Se houver um empréstimo, é relevante existir uma pré-aprovação de crédito. No fundo, trata-se de uma proposta de crédito por parte de uma entidade bancária, depois de ser analisado o nosso perfil, servindo como uma indicação de que, à partida, até X valor avançam connosco. O propósito disto é termos algum poder de fogo mais lá à frente na negociação e tornar o processo da visita ao fecho do negócio o mais expedito possível, por forma a não perdermos oportunidades desnecessariamente. Nesta vertente do crédito, temos dois fatores condicionantes. A quantidade de dinheiro que temos para a entrada e os tais impostos, somados dos outros encargos, porque não é possível pedir a totalidade do montante emprestado, e a nossa taxa de esforço. A forma mais fácil de a dominar é ao interpretá-la como uma balança, em que de um lado temos todos os nossos rendimentos líquidos e do outro temos as nossas despesas mensais fixas oficiais. Ou seja, se me entrarem na conta 1000€ por mês e só tiver, por exemplo, um crédito automóvel de 100€, a minha taxa de esforço é de 10%. Legalmente, para a contratação de um financiamento, a futura prestação mensal não poderá somar a estas despesas fixas, de tal forma a que a porcentagem ultrapasse os 50%. Neste caso, a prestação máxima possível rondaria os 400€ por mês. Já como escolher exatamente o melhor financiamento, seja caso disso, fica para o segundo episódio desta série com o ActiveBank. Falámos há pouco da motivação da compra ser a força motriz de tudo. O primeiro parâmetro onde se vai expressar é na localização. Eu costumo fazer uma divisão deste pilar em seis componentes. Restauração, lazer, transportes, saúde, educação e serviços. É frequente ouvir-se aquela expressão do que importa ser a localização, localização, localização. Mas o fundamental é localização em função de quê? Não faz sentido olhar para Castelo Branco quando trabalhamos presencialmente num escritório em Lisboa das 9 às 6. Não vamos considerar um lugar remoto quando temos filhos adolescentes sem forma de se deslocarem para entrar à escola ou para a casa dos amigos sozinhos. Ao fim e ao cabo, tudo vai depender da nossa situação em particular. Se eu sou um jovem em início de vida, talvez queira proximidade ao trabalho e a hotspots de convívio. Se sou reformado, talvez procure paz e sossego ao lado da praia. A conclusão é que, mediante a situação de cada um, privilegiemos uns detalhes acima dos outros. De modo que o terceiro passo é este exercício para restringirmos geograficamente a pesquisa em duas ou três zonas que nos interessem a sério e para nós tem um potencial. Mesmo depois de as identificarmos, nada como fazer uns passeios regulares. Recriar a nossa futura rota com o intuito de descobrir se verdadeiramente gostamos da envolvência, da comunidade. O expoente máximo da cautela quanto a este ponto é a consulta do plano diretor municipal da Câmara da Área em questão para nos certificarmos de que não aparecem vias rápidas mesmo ali ao lado, arranha-céus que nos tiram a vista, estações de tratamento de água residual com impacto no ser da localidade. Enfim, há muito por onde investigar. O quarto passo reside na construção mental da manifestação das nossas vontades e necessidades em todos os outros pontos que caracterizam um imóvel, ao mesmo tempo relacionando-os com a restrição geográfica já feita. Menciono a questão da relação com a geografia muito por causa deste exemplo. Gostamos muito do bairro Alto e da vista de uma penthouse no centro histórico de Lisboa. Mas temos cães, filhos que gostam de correr de um lado para o outro e jogar futebol em casa. Portanto, não é possível encaixarmos a nossa necessidade de uma vivenda onde gostávamos de residir. Logo, começamos pelo tipo de imóvel. Se mais corresponde connosco uma moradia ou um apartamento. Tratando-se da primeira opção, seguimos com mais detalhe. É isolada, geminada, em banda. Sendo a segunda, em que andar? Sabemos que o resto do chão e as cavos são mais baratas por eventualmente terem menos luminosidade, segurança, mais ruído. Os últimos andares também por causa de aviões, de infiltrações do telhado devido à chuva. Ou seja, os intermédios terão em média um preço ligeiramente acima. Relacionado com esta característica, é preciso elevador. Se sim, a partir de que piso? Mais uma vez, devemos voltar à localização. Nos centros históricos, onde os prédios são maioritariamente feitos em tabique, a probabilidade de nos cruzarmos com um é baixa. Para além disso, usamos muitos serviços que poderiam dar jeito dentro do próprio condomínio, como pádel, ténis, spa, ginásio, quizá um serviço de concierres. Em qualquer uma das duas, teremos sempre em conta o número de quartos, de casas de banho, a área da casa, o tipo de construção, mais moderno ou mais clássico, a existência de espaços exteriores, de garagem, de uma vista desafogada e, claro, imensamente importante, o grau de atividade e tempo que dispomos para a aquisição, que se reflete no estado em que está o imóvel. Costumo dividir a oferta no mercado em quatro segmentos. O para obras totais, vai requerer de nós um grande esforço financeiro e temporal para se transformar em algo habitável. O de origem, habitável para o consumidor menos exigente, ou necessita apenas de uns toques rápidos aqui e ali para o grosso da procura. O remodelado, está em perfeito estado, sofreu intervenções há relativamente pouco tempo, é funcional, prontinho a entrar. E a nova construção, que tem a vantagem de muitas vezes poder ser personalizável ou de beneficiar de tudo do mais recente que existe, mas não está pronto de imediato. Portanto, qual é o intuito? Queremos verdadeiramente pôr as mãos na massa, investir uns meses e remodelar uma habitação? A nível de tempo, como é que estamos? Adequar se há melhor um processo-chave na mão? No final do dia, como disse no início, o essencial é ter bem presente quais as nossas necessidades reais. O mais importante de tudo é a localização. O resto vai invariavelmente depender do orçamento que temos para o efeito. Pegamos nesta noção já com alguma forma e começamos a quinta fase, a pesquisa das casas, ao mesmo tempo passando por um processo de eliminação de tudo o que se afastar do nosso modelo já bem delineado. Uma pesquisa que pode ser feita seguindo a lei do menor esforço, à frente de um computador, a navegar pelos portais imobiliários e os websites das agências, tomando uma posição proactiva a falar com pessoas na rua ou algo-os aqui pelo meio, através de uma das dezenas de potenciais maneiras de chegar a quem está a vender. Volto a reforçar. Não há casas perfeitas e quem as procurar vai ficar eternamente no mesmo sítio. Feita uma seleção de duas ou três, avançamos com o sexto passo, o agendamento e consequente realização das visitas. Há dois objetivos primordiais a orientar estas expedições. Despistar dúvidas quanto à legitimidade do negócio e certificar-nos que nos imaginamos a viver lá e que nos sentimos felizes. O segredo para que corram bem, independentemente de quem estiver à nossa frente, parte vendedora ou agente de mediação, passa pela postura a adotar uma de indiferença. Nada é bom, nada é mau, é o que é. Parecendo que não, isto tem um enorme efeito no que diz respeito depois à fase de negociação, para a qual já estaremos a trabalhar nesse momento. Estamos ali para ganhar argumentos, ou por outras palavras, poder de negociação. Levamos a checklist com os critérios e as necessidades e vamos constatando presencialmente cada linha. Vemos se a casa tem uma boa exposição solar, se tem vestígios de umidade, se já foi alvo de obras e se sim, por que motivo? Qual a classificação energética para potencialmente pouparmos nas contas mais tarde? A somar a isso, convém saber quem são as pessoas que vivem ao nosso lado, se têm animais ou não, se fazem barulho, se há condomínio constituído, se a gestão do mesmo é feita por uma empresa capaz, se há obras previstas no prédio, se existe um fundo de maneio para as suportar. Ao pedir as atas do condomínio, podemos descobrir notas relativas a eventuais problemas estruturais, problemas de parasitas, obras relevantes, vizinhos problemáticos. Evidentemente que se as visitas forem feitas com a parte vendedora, há uma abertura tremenda para ganharmos terreno. Isto porque as perguntas feitas à partida vão ser respondidas de um modo ingenuamente honesto. Como quem diz, é pô-los a falar porque vai acabar por sair tudo. As histórias, os defeitos, o que mais e menos gostam. Perguntas chave a fazer. Qual o motivo da venda e há quanto tempo está anunciado? Um imóvel só não se vende. Por falta de promoção, por não estar a chegar a um largo número de pessoas qualificadas. Ou pelo preço, podendo muita gente saber da casa, se estiver acima do preço, é improvável sair rápido. Sabendo estes dois, estamos numa posição de imensa vantagem na negociação porque percebemos não só as motivações da pessoa, como a reação do mercado ao seu bem. É este o processo de escolha da casa certa. Espero genuinamente que vos tenha sido útil, desejo-vos tudo bom e espero que desfrutem dos próximos episódios. Até já!